Já iniciou as triagens para o Justiça Rápida Digital na comarca de Rolim de Moura. As audiências estão marcadas para acontecer de 12 a 16 de setembro, sendo audiência por videoconferência, não precisando ir até o fórum. Elas passaram a ser mensais, então todo mês a gente faz uma coleta de pedidos, no mês e no mês seguinte nós realizamos as audiências. Então para o mês de agosto agora, do dia 22 até o dia 26, teremos triagens, ou seja, os pedidos, e no dia 12 até o dia 16 de setembro, as audiências. Já para o mês de setembro, dando continuidade, do dia 19 a 23, faremos as triagens. Em outubro, do dia 10 até o dia 14, as audiências. Já em outubro, dia 24 a 28, as triagens, e em novembro, ocorrerão de 7 a 11 do mês de novembro. Aí encerraremos essa etapa desse ano. Vamos iniciar no ano seguinte, eu acho que de fevereiro para março. Porque em janeiro tem o recesso, e tem o recesso também dos advogados. E quem que tiver disponibilidade de querer entrar com alguma ação, nós temos a termação aqui, que está fazendo a coleta dos pedidos pelo 3449-3731, vai pegar os seus documentos pessoais, com foto, com provante de endereço, isso aí nós precisamos, para evitar até que pessoas de outras comarcas diferentes, que não entendem que vai entrar lá, vamos dizer, de São Miguel, de qualquer outra comarca, porque lá também eles estão fazendo o mesmo trabalho. Então, para que eles entendam essa situação. As ações podem ser guardas de menores entre pais, alimentos e visitas para os filhos, reconhecimento de paternidade, danos materiais, dissolução de união estável, divórcio imediato amigável com bens e ou filhos, divórcio imediato amigável sem bens e sem filhos, cobrança de pequenos valores. Então, as pessoas podem entrar em contato com 3449-3731, vai falar com a Cláudia Ferrari, que é a nossa termadora, e vai contar a sua historinha, vai trazer o documento que comprove aquele direito, se for uma cobrança, traz a nota promissória, aí é um cheque, traz o cheque, documentos pessoais e o comprovante de endereço, que é para poder agilizar esse pedido. E daí nós vamos... E outra, o mais importante, pelo fato de as nossas audiências estarem realizadas por meio virtual, precisamos do contato, o WhatsApp ou o telefone da pessoa requerida, e também da parte autora, porque no dia da audiência nós vamos encaminhar, ou faríamos pelo WhatsApp, e dependendo da situação nós também poderíamos usar o Google Meet, que é um aplicativo do Google, que tem facilitado bastante o nosso trabalho. Divórcio, mas claro, com consenso. A outra parte, não, tudo bem, vamos fazer... As duas partes têm que estar de acordo. Têm que estar de acordo, porque não entra entrar com conflito, porque na justiça rápida não vai funcionar. A partilha de bens, traz a documentação, se tiver imóvel, comprovando a certidão circunstanciada, narrativa daquele imóvel, a certidão do nascimento dos filhos, certidão de casamento, se tiver a partilha de utensílios do mesmo, já traz definida para que na hora isso seja bem agilizado. Porque nós não temos... O volume de audiências é muito intenso, então a gente também tem essa preocupação de não ficar se tomando muito tempo das pessoas. Claro, esse é o nosso trabalho, e a gente está aqui para isso. Oliu, a expectativa é de que se resolva quantas causas num processo como esse mensal? Olha, nós... Quando nós começamos no mês de fevereiro, deu um bom. Nós tivemos em torno de cento e vinte, cento e três, de cento e três a cento e vinte processos. E como foi acontecendo o processo de audiências, isso foi diminuindo. As pessoas... Eu acho que... Ou os conflitos deram aquela recaída, mas a gente tem feito as divulgações, então começou a cair um pouco a procura. É porque também antes da pandemia acontecia menos vezes no ano, e agora, querendo ou não, com a pandemia está acontecendo mais vezes e de uma forma mais prática ainda, né? Exatamente, exatamente. E outra, essa questão da virtualização, ela facilitou muito. Por quê? Preste atenção. Nós temos pessoas que moram em zona rural, e lá, às vezes, captam o sinal, o WhatsApp. Então, já é um ponto facilitador evitar que essas pessoas saiam das suas residências e venham aqui, então, da casa dela mesmo. De onde elas estiverem, a gente consegue realizar essa audiência sem necessidade. A pessoa tem que se deslocar ao fórum. Então, isso aí já foi um ponto, assim, que, para nós, talvez, eu acho que, esse talvez meio, esse meio, entre aspas, mas com essa nova, esse novo formato, eu acho que ele vai perdurar. Muita gente gosta, os próprios advogados. Então, esse trabalho que está sendo desenvolvido dessa forma digital, ele está facilitando muito a vida das pessoas. e esse é o interesse da justiça enquanto acesso, acesso. Então, a justiça rápida tem dado um boom, oferecido, assim, um boom nas questões de resolução de conflitos por meio da conciliação e da mediação. Então, essas ferramentas têm sido, assim, um ponto estratégico, também, da própria justiça do todo o Brasil. e têm alavancado, assim, bons resultados, diminuindo, inclusive, o volume de processos de judicializações, um processo que duraria dois, três anos, você, numa audiência de conciliação e mediação, em pouco prazo, isso está sendo resolvido. E aí, Obrigado.